Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte pessoal, hoje eu tô aqui com vocês pra mostrar um pouquinho do buff do sinistro, eu já dei uma lida, já entendi o personagem, já viu o que ele é capaz de fazer vou tentar não fazer um vídeo de uma hora aqui pra vocês, vai ser um pouquinho mais curto hoje, uns meia horinha ali mais ou menos mas eu vou mostrar pra vocês na prática como ficou o sinistro e o porquê você tem obrigação de subir esse cara mesmo sendo na versão de 6 estrelas, o buff dele pessoal realmente ficou sinistro e esse cara ele sai de um top 60 da classe ali, top 50, sei lá quantos mutantes tem no jogo, ele é um dos últimos pra top 10 e subindo, subindo, esse cara vai rivalizar com muitos personagens não só pelo potencial ofensivo, mas também pelo defensivo vem comigo, nesse vídeo eu vou te mostrar aqui o potencial atual do sinistro que tá avassalador sai de perto que o homem tá bolado, solta a intro eu vou te mostrar aqui e assim galera, muita gente, quando começou no jogo, o sinistro era aquele cara visto como apenas um defensor ou até mesmo um motivo de chacota, se você pega ele no cristal, você fica muito, muito triste e a realidade é essa, eu mesmo várias vezes coloquei o sinistro muito abaixo na tier list tá muito abaixo mesmo mas esse cara aqui sempre teve um potencial defensivo e em alguns metas do battlegrounds, ele se tornou até mesmo um defensor cara, talvez até o mais forte, né no meta crítico, esse cara aqui, ele era extraordinário era quase impossível de você derrubar esse cara aqui no meta do crítico onde você só dava dano com ataques críticos por quê? Porque esse cara regenera 70% do crítico que ele tem, né que ele recebe, aliás, né se você bater nele crítico, ele vai regenerar 70% desse dano que você deu nele isso é muito bom, galera, isso é muito bom o ataque especial 2 dele é um ataque especial difícil de você fazer a destreza o E1 pode te devolver debilitações, sejam elas de dano secundário ali incineração, sangramento, ele pode devolver e aí que tá fora isso, ele não tinha nada ele era apenas um defensor ocasional certo? em alguns metas ele funcionava mas agora, galera, ele tá com uma mecânica insana assim, insana mesmo você apara você usa o seu ataque pesado pra ativar duas mecânicas que você tem se eu não me engano, a mecânica de vício e alguma outra não vou lembrar agora não vou lembrar agora, tá aqui, mas não vou assim, é muito simples pra eu ficar explicando pra vocês eu quero mostrar o funcionamento desse cara e aí você vai começar depois de segurar esse ataque pesado você vai pausar o tempo soltou o ataque pesado ele mesmo vai soltar sozinho você vai ter as duas mecânicas ativas e você vai começar a gerar sangramento em você mesmo só que você agora é imune a sangramento o sinistro é imune a sangramento então ele não vai tomar o dano desse sangramento que ele tá colocando e aí quando você solta o E1, pessoal você transmite esse sangramento para o adversário você passa pro adversário esse sangramento e esse sangramento se torna degeneração e não é uma degeneração de 1k, de 500 é uma degeneração de 5 mil por tique ou mais, dependendo da situação, pessoal então esse cara, ele tá muito diferente muito diferente mesmo eu tô com ele aqui, rapaziada 5R5, como vocês podem ver não tem o pozinho primordial pra acender mas saibam que esse cara consegue ficar ainda mais forte e que ele é um agregado imenso para o seu deck do Battlegrounds porque ou você entra com um robô contra esse cara ou sempre que ele tiver uma debilitação de sangramento que ele mesmo ativa nele mesmo e ele soltar o E1, você pode fazer a destreza você pode defender, você pode fazer o que você quiser se você não tiver com um robô ele vai te devolver dano tá? Então é impossível você sair 100% contra esse cara se você não tiver uma resposta robô pra ele tendo tudo isso em mente, rapaziada tenho que dizer pra vocês também que ele tem um certo controle de luta ali ele tem uma certa redução de precisão de habilidade assim como o Arcanjo, mas não da mesma forma que o Arcanjo é um pouco mais complexo sendo assim, o Arcanjo ainda é um personagem que tem uma anulação melhor que ele de habilidades defensivas esse cara tá regenerando demais vocês vão ver isso na prática ele é imune à provocação e a controle invertido então é um agregado excepcional pra vocês não toma dano do sangramento ele consegue ali ter um aumento da proficiência de bloqueio dele conforme os aparar aparares aparar que você dá na luta tá? e assim, quando alguém purifica as paradinhas dele ele vai reduzindo a precisão de habilidade então esse cara aqui ficou realmente um personagem muito, muito forte não sei se eu falei, mas ele consegue bloquear ataques especiais não bloqueáveis e aí o restante aqui eu vou mostrar pra vocês na gameplay tá galera? então ó, quando você segura o ataque pesado você vai ativar ali a mecânica de vício passivo tá? você vai pausar a duração do seu atordoamento das suas debilitações e aí cara você vai ativar ali a manipulação genética certo? então essas duas mecânicas em conjunto vocês vão ver ali que vão fazer com que ele se torne um dos melhores personagens na atualidade do nosso game ó, não vou nem fazer na vantagem de classe vamos aqui contra o Drax e aqui a gente tem um simulado de uma luta no Battlegrounds né? hoje em dia já tem o 7R3 né? aqui é mais ou menos um 7R2 né? é um nível desse aqui como é que é a gameplay do sinistro? entrou segurou parou segurou o ataque pesado simplesmente solte o seu ataque pesado automático ó segurei o pesado pausou o tempo ativou a primeira mecânica a segunda ele mesmo soltou tá? percebam que eu estou regenerando o dano do sangramento e olha ali o tanto de sangramento que tá em mim ó juntou 10 solta o ataque especial 1 6K por tique lembrando que eu não estou nem é... acendido aqui esse dano consegue ser amplificado e lembrando que eu consigo pausar essas debilitações tá? então eu vou tentar pausar pra vocês aqui ó ó tá com 7 soltei ó veio me bater pausei soltou gente isso é uma luta de Battlegrounds esse cara aqui tem aproximadamente uns 230K de vida bom pessoal tá insano tá insano gente tá insano o sinistro tá insano eu tô até besta porque assim a Caban ela ela conseguiu transformar um campeão que era visto como lixo se você tirasse no cristal você ficaria pô muito triste em um dos melhores personagens do jogo gente hoje ele é mais rápido que o arcanjo ele é mais rápido que o lobisomem da noite ele é mais rápido que pô uma Kitty Pryde um Eccles ele é mais rápido que qualquer atacante fanático ele é mais rápido que o fanático ele é mais rápido que qualquer atacante gente qualquer atacante ele hoje ele tá num nível de ataque cara que é é sobrenatural isso daqui tá ligado olha só esse maluquinha aqui já tem muito mais vida tá gente muito mas muito mesmo tá muito mesmo ó simplesmente fazendo a mecânica do pesadinho aqui ó toltei meu ataque especial um com sete ó oito olha esse dano gente olha esse dano pessoal beleza olha isso cara gente onze nove mil de dano por tique nove mil de dano por tique pessoal nove mil de dano por tique é sobrenatural gente sobrenatural olha isso a gameplay não tem sentido galera é um negócio assim muito simples muito simples o Drax tá meio passivo aqui e aí eu não tô conseguindo pausar as minhas debilitações tá mas ó gente do céu tô até com medo disso aqui eu tô com medo desse cidadão tô com medo dele de verdade tô com medo dele porque assim ele é um instaban no battlegrounds instaban aqui ó o Drax não fortaleceu a gameplay ele ficou paradinho lá muitas das vezes ele não veio bater em mim né mas ó vamos voltar aqui vamos voltar aqui olha só quanto de vida tem esse Drax em um minuto mesmo com o Drax ficando defensivo porque aqui nós estamos num cenário totalmente diferente não é um BG da vida não é uma W em um minuto e nove segundos ele tirou 737k de vida e eu não tive dificuldade nenhuma eu simplesmente soltei meu ataque especial 1 e usei o ataque pesado gente ele tá insano mano ele sai do do top 30 pra ir pro top 10 e assim subindo ah ele não tá no top 10 literalmente no 10 ele tá muito mais pra frente esse cara galera ele tá muito diferente e aí você fala pra mim assim pô Samuka mas aí é só colocar um campeão que reduz a duração do atordoamento ou colocar flexível vou botar flexível full ele não vai conseguir funcionar gente nós temos aqui um mapa teste 2 onde nós temos um choque pra gente testar aqui tá pra gente enfrentar o choque e eu vou dizer pra vocês que a coisa é um pouquinho mais agressiva tá vamos lá então vamos pro B aqui ó onde a gente consegue lutar contra o choque prestem bastante atenção no que que vai acontecer aqui vou deixar vocês lerem com os próprios olhos de vocês que a mecânica desse cidadão ela ela é quebrada tá eu consigo pausar o atordoamento de um choque que tem uma redução do atordoamento tá galera o que é extraordinário aí ó solto meu ataque especial 1 na desvantagem de classe 7 mil por tic pessoal vocês sabem aí que é 7 mil por tic pessoal pausei a paradinha e ele fica lá tomando meu dano ele fica lá tomando meu dano e aí filho boa e aí filho ah beleza e aí isso ah o choque tem ataque especial não bloqueável né dá pra gente testar aqui e aí choque tem bloqueio automático não interessa pega no bloqueio dele tá não interessa debilitação você pode fazer a destreza você pode fazer com o robô ou você vai tomar essa debilitação aqui não tem pra onde você fugir tá vocês estão entendendo o nível desse cara óbvio né aqui eu tô forçando o uso do pesado eu tô ativando a memória de vício a mecânica de vício e a memória genética ali a parada a manipulação genética e isso faz com que ele ganhe mais sangramento pra poder dar mais degeneração mas em uma luta comum ele vai conseguir ativar um sangramento ali né ele vai conseguir ativar um sangramentinho de leves ali ele vai tá galera então é só você aceitar o dano nele eu já vou enfrentar ele defensivamente falando e vocês vão ver que a parada é um pouquinho mais embaixo aí me pegou né choque o choque ele tem ataque especial num bloque vou soltar daqui ó pega no cara 5k por tique na desvantagem de longe pegou no cara show pausei aí beleza o choque esse choque aqui tá sem futuro mas tá muito ruim de jogar no beta deixa eu tentar reduzir um pouco aqui vamos reviver aqui reviver até infinito aqui vamos lá agora vou fazer o seguinte vamos tentar regenerar aqui vamos tentar regenerar beleza toma beleza então eu regenerei ele ele tava com 40% da vida ali ok putz mas aqui eu tô solta num bloque choque não vai ser num bloque né é não vai não vai não vai tá bom putz mas aí ele vem aí ele vem aí ele vem como né aí ele vem como né ele vem furando o bloqueio ele vem fazendo de tudo aqui bicho ó vamos reviver de novo com 40 agora eu não vou soltar ataque especial vamos só ver a regen vai vou tentar ficar vivo aqui porque esse choque ele tá sem futuro bicho tá num bloque bicho tá virado na peste aqui mano ó beleza vamos lá então tô tomando 176 de dano e regenerando 400 e lá vai fumada figurou pesadinho e vral figurou pesadinho pra ter mais tempo de luta e vral figurou de novo e vral beleza solta mais um beleza e aqui eu vou eu vou nessa segurança eu vou nessa segurança ah mano o cara tem não bloque o cara tem não bloque do nada ele ativa ah meu deus do céu choque eu vou sair daqui vou sair daqui cara que cara chato mas vocês já viram que não vamos fazer uma outra luta aqui vocês já viram que contra o duendão já viram que ele simplesmente cara consegue regenerar infinitamente na luta né eu vou entrar vou me matar e vou voltar ó vou me capotar e agora vamos voltar revivido aqui beleza ó 40% só vamos ver em quanto tempo que eu vou conseguir ficar full aqui vamos lá segurei segurando toma segurei segurando toma segurei segurando pá e aí já tô com 52% tem pá toma e aí é óbvio né galera como o meu personagem aqui tá de suicidas não vou ficar soltando em um né vou dar uma segurada aqui até ficar full bom que a gente vê o E3 dele e que o E3 vai arrumar pra nós e aí e o pagode e aqui eu posso emendar a relíquia ó e pá e pum e pó e vamos soltar esse E3 aqui pra ver a belezura a belezura já tô com 90% da minha vida entendeu tô de bola e aí o que vai acontecer agora então ó tô drenando o poder do cara que doideira né mano além de tudo que eu falei pra vocês que esse boneco consegue fazer atualmente ele ainda tem controle de poder cara simplesmente se você for pro E3 você consegue controlar o poder do adversário drenar e não tomar o E3 mano é coisa de louco filho é coisa de louco mano vou soltar daqui mesmo derrete filhão 8k por tique mano o que você vai fazer pausei nossa velho galera pô gente de verdade assim sabe ele tá muito bom gente ele tá muito bom mas muito bom mesmo ele tá extremamente bom galera extremamente bom é até difícil de falar pra vocês um lugar né de colocar esse cara num nível na 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 tier list porque assim ele tá tão acima tão acima que fica chato sabe como por exemplo enfrentar um mercenário esse cara ele não toma dano de sangramento mais então a única coisa que eu preciso me preocupar cadê ele aqui com o mercenário é a esquiva certo é a única coisa tem que tomar cuidado com a esquiva do mercenário vamos lá segurei toma segurei nossa lembrando que esse mercenário aí tá R2 tá e aí eu simplesmente solto meu E1 de qualquer cenário daqui da tela e o cara ele tá muito forte tá extremamente forte e aí agora eu vou mostrar pra vocês ele defensivamente aí eu vou até trocar as minhas proficiências aqui porque aí fica melhor pra vocês tá bom então eu vou colocar aqui na proficiência normal na normal tem que adicionar algumas coisinhas aqui né tem ó então eu vou colocar aqui nele ó vou colocar três paradinhas aqui na inequidade beleza beleza e vou adicionar vou colocar mais aqui ó beleza fechamos let it go let it go go agora ele tá normal agora nós vamos enfrentar ele defensivo galera vamos ver por que que esse cara tá né porque eu falo pra vocês que ele tá muito forte né muito quebrado então ó vou fazer a primeira gameplay aqui por exemplo deixa eu ver ó lobisomem da noite um atacante completamente quebrado visto por muitos como o melhor atacante das últimas season tem season aí que ele conseguiu fazer até tocha ativei meu ganho de poder pá beleza pá beleza e olha só agora galera ele pegou as minhas debilitações e ele me devolveu no E1 e aí eu posso fazer a destreza eu posso fazer o que eu quiser ele vai continuar devolvendo tá no caso do lobisomem da noite você tem a facilidade de não precisar ó e eu tava segurando o bloqueio e olha o dano e é meu por tique filho tá é meu por tique você tem a capacidade de não precisar do seu ataque especial 1 e não precisar de nada você simplesmente pode vir aqui tá ligado ficar batendo no bloqueio do sinistro levando ele para outro ataque especial fora o ataque especial 1 e aí você vai ter que lidar com uma destreza complicada que é a destreza do ataque especial 2 e fazer ali um time skip né dá uma seguradinha pá 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 dá aquela seguradinha na luta para sair a sua concussão porque o sinistro independente se ele te acertar ou não quando ele solta o ataque especial 2 ele te coloca uma concussão e essa concussão pode fazer com que você não consiga parar não consiga fazer a destreza não consiga regenerar não consiga ativar uma habilidade uma mecânica do seu personagem tá isso que faz a concussão do sinistro então é algo assim de você levar em consideração vamos pegar por exemplo aqui o tocha só pode ser um boneco muito forte antigamente a gente utilizava o tocha para enfrentar o sinistro porque o sinistro devolvia para a gente a mesma debilitação que a gente causava nele e aí era gostosinho demais com o tocha porque pô coloquei ali duas incinerações nele ele vai me devolver a incineração eu vou ganhar combustão certo só que agora galerinha olha o que acontece se ele soltar o E1 em mim e ele tiver debilitação velho ele me transmite de gente então se você tem o tocha e você por um acaso em um AW não tem mais a chama nova puja puja desse cara porque você vai tomar dano durante a luta inteira o tocha não faz mais esse cara não faz galera não faz mano com a chama nova ok mas sem a chama nova você vira um refém e óbvio aqui eu estou forçando o E1 dele eu não vou jogar assim né em um AW eu vou levar para E2 mas eu quero que vocês fiz a destreza full e ainda estou mudando e é um dano altíssimo 10 degens já está está muita coisa muita coisa mesmo aí por exemplo o que eu vou fazer agora vou pegar vou pegar um Nirod vou pegar um Nirod que pô Nirod contra a robô pô Nirod é robô e contra a mutante acabou não tem nem papo certo exatamente aí é que tá todo mundo vai ter que upar um robô agora só para lidar com esse cara porque se ele vier como boss de algum cenário se ele vier numa gameplayzinha fazendo a maldade que ele tem a capacidade de fazer gente vai rolar ó então o Nirod impede a regen dele ó e aí o Nirod não vai tomar o dano ó ó lá vai fi putz mas o Nirod tá drenando tudo o Nirod o Nirod é insano né mano ó pá pá e aí soltou soltou lindão soltou o Nirod o Nirod é insano soltou agora soltou soltou não vai soltar agora ele solta você já vai direto pra sua casa que eu tô poucas ideias com você quer dizer eu não tomei nem dano de nada ali porque ele não soltou com sangramento ele segurou mas vamos de novo vamos ver se ele solta aqui é que o Nirod é insano né mano o Nirod não tem como o Nirod drena o Nirod dá choque o Nirod faz de tudo aqui olha lá beleza pá 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 o Nirod já começou a drenar o poder do cara aqui pá tô de bola solta solta lindo solta lindão e soltou viu tomei nada tomei nada de dano galera nem debilitação recebi e aí é só mandar ele pro caixão e botar uma vela preta do ladinho tá ligado essa é a cal que eu dou pra vocês pra enfrentar esse cara principalmente se vocês forem pra algum ato onde ele vai estar bustado com algum nó no local então ele vai ficar ainda mais forte Samuka como é que eu enfrento esse cara então você vai jogar com campeões que não causam debilitações e assim ó por exemplo ó você consegue fazer uma luta contra ele normal tá galera ó vou mostrar pra vocês deixa eu ver um campeão aqui que não causa debilitação ó vamos pegar o próprio Hércules o Hércules não causa nenhuma debilitação de dano secundário né tipo incineração sangramento ó choque ele não causa nenhuma deixa eu ver como é que o Hércules vai sair aqui nessa play ó beleza pá pá sai fora pá pá pum vem pum dou ó lá agora ele tá com sangramento ativo ó sangramento ativo ele vai soltar o E1 ó vai por favor vai fortalece a gameplay nossa aqui eu tô mostrando pra rapaziada meu parceiro ó aí ó botou uma DG só em mim tirando 680 de dano tá ligado aí é aquela né galera você tá vendo que o cara tá com essa maldade toda você não vai deixar ele soltar o E1 então você vai fazer o que ó soltei meu ataque especial ele tá com E1 já segurei minha guarda força pesado dele vou pra cima tento fazer ele chegar no E2 ele solta o E2 eu aprendo a destreza porque eu sou obrigado a aprender a destreza e é isso galera é o que tem pra hoje cara tá porque esse maluco aqui ele vai ser um cara muito chato como muita gente tem em Rod muita gente tem Omega Sentinela né vamos botar os techs aqui ó tech e vou botar aqui ó robô robô aliás vou tirar os techs vamos botar todos os robôs né porque só tem o Homem-Dragão então ó você tem ali Nirod vai deitar ele muito fácil Vivi Vision vai deitar ele muito fácil tem dano totalmente secundário Vivi Vision vai derreter esse cara Ultron não vou nem falar nada que o Ultron pô é dano demais Atina 99 mesma coisa Nebulosa mesma coisa todos os robôs do jogo bom menos essa carniça aqui tá isso aqui é horrível tá mas todo o restante ali cara eles vão derreter o Homem-Dragão eles vão derreter galera tá então a partir de hoje é obrigatório a gente ter um robô upado eu já tô até pensando quem vai ser o meu investimento porque o Sinistro ele vai aparecer muito no jogo agora ele vai aparecer demais Battlegrounds se preparem ele vai tá o AW ele vai tá gente é o momento do Sinistro ele está realmente o nome fala por si só ele tá Sinistro galera ele tá insano mano ele chegou galera pra ficar no top 10 da classe com muita facilidade pessoal vamos relembrar mecânica quebrada seguro pesado você vai ativar o vício lá e a manipulação genética e você vai começar a receber sangramento em você mesmo a partir desse momento você já começa a regenerar e com essas debilitações se você solta o seu ataque especial 1 você devolve pro adversário essas mecânicas que você ativou ali tudo certinho de sangramento você vai devolver pro cara como degeneração e aí que tá você não vai devolver de qualquer jeitinho não você vai devolver tirando vida pra caramba muita vida mano muita vida mesmo muita vida vocês viram aqui eu mostrei pra vocês ele tirar muito dano certo e aí você tem no seu deck do Battlegrounds um defensor nato porque ataque não bloqueável ele vai bloquear bater o crítico ele vai regenerar 70% do crítico que o adversário né coisa ali pô não tem como sair sem vida né com a vida full contra ele você vai sair sem vida por quê? porque ele ativa nele mesmo o sangramento e ele devolve do adversário né ele devolve como degeneração no adversário tirando 600 de tique sem suicidas então assim é um dano ele tá muito completo não precisa de dupe tá gente a dupe dele é um adicional que você tem aí quando você joga contra diversas classes né então ó contra a mutante você vai receber um aumento de 30% do dano do seu ataque especial quando você derrota um mutante quando você derrota um campeão de habilidade você vai receber aí mais 500 avaliação crítica quando você vai enfrentar um científico você ganha dele você recebe mais 20% de regeneração tá e aí aqui tá né se você tá num AW por exemplo para pra pensar o sinistro tá com a carguinha dele lá normal ele entra com uma carga se eu não me engano uma carga normal dele lá né e aí o que acontece você vai lá de campeão cientista vai lá de tocha ele degenera você até o fim da tua vida tu morre e aí na próxima gameplay que tu for fazer ele vai regenerar não vai ser mais 70 tá galera ó aqui ó ele tem 100% de chance de regenerar 70% do dano que ele recebe do dano crítico que ele recebe dos inimigos não vai ser mais 70 vai ser mais 90% então seu dano vai ser completamente reduzido o dano crítico que é a principal fonte de dano de todos os campeões certo ah véi ó e é isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado desse vídeo o sinistro realmente ficou sinistro vale todo o seu investimento e aqui no finalzinho eu tenho que fazer o meu jabazinho né galera chega junto comigo eu tenho um aplicativo muito bacana que te possibilita assistir tudo e assim qualquer coisa que tu quiser assistir vai ter nesse aplicativo cara filme, série, anime esporte, canal aberto fechado tudo por um valor muito barato é menos de 40 reais e você que vem do canal você tem desconto tá bom vem falar comigo nos grupos aqui embaixo da descrição você consegue me encontrar eu sou administrador de todos os grupos e aí cara só falar comigo que é GG você testa ali 0800 e depois a gente vê se você vai querer fechar o app comigo ou não beleza? lembrando pra vocês também virem membro aqui do canal é muito importante a ajuda de você nesse momento porque o canal tá em baixa e a gente já tentando levantar aqui tudo novamente tamo conseguindo aos poucos mas se você fortalecer deixando seu like virando membro se inscrevendo isso acontece muito mais rápido tá bom? e comentem aí o que vocês acharam do buff do sinistro pra mim nota 10 um dos melhores buffs que nós já tivemos no MTC o personagem sai do lixo e vai para o luxo fechou rapaziada? a personagem bizarro vale muito o seu investimento show até o próximo vídeo valeu e eu fui tchau tchau